fazer mais um videozinho aqui galera para registrar pra chuvando tá chovendo tá chovendo nós vamos aí com cautela a chapa esquenta hein vai devagar ai sem pressa porque eu não entendo não a aquaplanagem é daqui pra ali e aí 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 mais pra frente a gente volta hein galera mais um cautela aqui por causa dessa chuva que essa pista aqui é meio escorregadinha hein enquanto você põe os carrinhos virados aí é isso aí abraço e aí